Começa com uma fada que deixou a casa há mais de mil anos E os visitantes quando chegavam nela Quando ficavam no meio do tapete E tinha um quadro, e o quadro vinha um furacão levando para outro quarto E o outro quarto era uma prisão das bruxas Com muitas bruxas Tem uma que é ratazana, tem uma que é a bruxa calabunga, tem muitas Aí, até que tem uma bruxa aranha que viu que já tinha muita gente lá Aí ela resolveu salvá-la, salvá-la as pessoas Aí ela tinha um montão de amigas Aí chamou as amigas E falaram para todo mundo subir no tapete mágico Onde o tapete ia levar as pessoas para casa Aí, no meio do caminho Um dragão aparece e rapita as pessoas e leva para o seu castelo Lá no seu castelo, as pessoas são prisioneiras dele e fazem um monte de coisa para ele Aí depois, até que um menino encontra uma porta Que não está trancada e sai Para pedir ajuda para alguém E acaba encontrando a dona aranha E pede para ela salvar os outros Aí, chama as amigas e cada uma bota alguma coisa para fazer um feitiço E fala para ele para botar alguma coisa na bebida do dragão e da fada Aí, quando o dragão e a fada estão dormindo Ele vem e volta Na hora que a fada e o dragão acorda e bebe Eles ficam congelados E depois são levados para o museu Aí, no final, eles dançam Aí todo mundo vem, agradece e pronto Obrigado Obrigado Obrigado